Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket Digital mais uma vez, trazendo aqui pra vocês, galera, mais um episódio da nossa série de Minecraft Vila Guerra. Sim, mano, estamos em mais um episódio, eu tive que voltar pra Konoha, porque, mano, o Drank meteu louco, explodiu a Katsuki, perdeu todas as vidas, o Inem me derrotou, eu só tô com uma vida e só tô com esses meus modos reserva, não tô com muita coisa. E, bom, eu tô nascado, eu tô na arroz, o que eu preciso fazer? Ter muita sorte nas luck, então, por favor, papai no céu, me abençoe nas luck pra eu conseguir ficar vivo, cara. A única coisa que eu quero é conseguir ficar, boa, enderpearl, já tenho algumas enderpearl. Uh, man, beleza, mano. Ah, eu achei que ia vim cap, vamos. Tá bom. Tá, eu tenho que achar meu baú do ender, porque eu tenho mais maçã lá, acho que tá ali na minha casa, beleza. Oxi, é o Hydra ali? Ele tá aqui. Mano, você mandou o Crazy se infiltrar na nossa base, o Crazy foi lá e explodiu tudo, porque o Crazy não foi nem um pouco discreto, ele falou que não foi ele que explodiu, porque ele ficou com cagaço e foi o Drunk que explodiu. Eu tô abrindo o jogo porque a gente tá em um momento tenso. E daí o Drunk explodiu no lugar dele, e Nê ficou só ódio, partiu pra cima dos moleques, tirou todas as vidas do Drunk, Drunk já era, morreu pra sempre, Crazy tá sendo caçado até o fim, e você fez merda, que a sua ideia foi de gênio, né? Colocar um infiltrado, um Crazy logo pra ser infiltrado, né? Caramba, minha ideia foi muito pica, se fosse o Drunk e o infiltrado, vocês iam matar. Mano, mas beleza, a gente acatou lá ele, ele foi e explodiu e Nê só ficou com mais raiva, e ele ficou bolado comigo também, né? Porque ele sabia que eu ia aceitar o Crazy. É, foi que nem eu pensei, mas eu não imaginei que o Drunk ia se meter no meio disso tudo, né? E eu não queria explodir. Tá, e cadê o resto da galera de vocês? Que resto? Não sobrou vida de ninguém? Não sobrou. Mano, é o que até sobrou, mas o Kratos, como sempre, desistiu. É. E o Krinz, como sempre, desistiu. E o Veneno... Ah, mano, sei lá. O Veneno é o cara mais peculiar de todos. Felipe, se tu tem as caras de segurar a moral das decisões que tu tomou, pelo menos esclarece pro Inê que a ideia foi tua e que o Crazy não teve nada a ver, pra acabar com essa confusão, você sabe que você vai morrer de qualquer jeito, Felipe. Mas isso já não ficou óbvio que a ideia é minha? É, mas ele não acha... Ele acha que, tipo, é culpa do Crazy, porque ele matou o Crazy e droppou, tipo, TNT e tal. Enquanto ele achar que é culpa do Crazy, ele vai achar que também é culpa minha, porque eu aceitei o Crazy lá. Então, pelo menos esclarece essa situação toda. Você já sabe que vai morrer, mano. Se entrega, já era, acabou pra você. Não vou morrer, não. Eu tô fã, eu vou matar ele. Você... Ih, surgiu o bloco aqui. Eu tô fã, eu tô fã, eu tô fã. O mapa tá meio atrasado dessa vez. Mas... Mano, mas, tipo, falando a real pra você, velho, você vai ser Hokage do quê? Sua vila inteira já morreu, velho. Se entrega. Vai ser a melhor coisa que você faz. Isso é verdade, velho. Vila inteira peidou na farofa, né? É. Poupa a vida do Crazy. Se entrega. Faz pelo menos esse sacrifício, mano. Faz uma coisa certa. E resolve essa situação. Depois que você morrer. E se for provado que o Crazy não teve intenção ruim. O Ine vai fazer um reset. E vai voltar todo mundo. Pelo menos tu vai ter uma outra chance de conseguir o que tu quiser. Tanto faz, mano. Você vai perder de qualquer jeito. Mas você vai ter uma outra chance. Agora você não tem mais chance. Porque não tem mais ninguém. E, cara, eu vou falar pra você. Eu sou tão sortudo, barra azarado. Que aqueles negócios de dinamite, redstone, que você falou que dropou. Foi da Lucky Block. Mano. Não importa, velho. Você quer discutir com o Ine é bravo. Não, não. Não tem como. Eu não dei os fogos da TNT pra ele. Mas eu mandei explodir mesmo. E se Ine vier aqui, eu falo isso, cara. E ainda enfrento ele. Mano, mas... É, o mano de madeira, né? É forte. Pode crer. Ainda assim, eu não posso confiar tanto assim em ficar aqui, velho. Eu tô me arriscando pra tentar confiar. Salvar a pele do Crazy. Inclusive, Felipe. Aqui entre a gente. Isso vai salvar até você, velho. Porque não tem mais ninguém. Não tem nem mais propósito pra você estar aqui. Se você se entregar. Deixar ele te matar e fazer o reset. Pelo menos você vai ter uma chance de reencontrar com a galera e tentar de novo. Você vai ficar morrendo pra sempre. Vai. É outra chance. Meu propósito aqui é o Ine não fazer do jeito que ele quer as coisas, cara. E como é que... Por isso que eu buguei o reset dele, cara. Por isso que a gente tá nessa Adam. Por isso que tudo aconteceu, cara. Beleza, Felipe. King of PvP. Como que você vai tancar o Ine e o Top Line? Eu não falo nem por mim, porque eu sou meio ruim no PvP. Mas e como é que você vai tancar esses dois sozinho? Por isso que eu sou Crazy. Cara, não, não. Que isso, cara. Eu queria conversar agora. Que tirar PvP? Crazy vai fazer uma model de Adam pra te salvar. É, só se for, porque... O esquema é conversar, cara. Pra isso. Guerra. Ela já tá lascado, velho. Não, meu Deus. Nós estamos numa... Ô, Crazy, a gente tá numa guerra. A gente tá numa guerra. Contra o Ine. Crazy, você foi idiota, velho. Por que que você foi estressar o Ine? Meu Deus, parece que você não pensa, velho. Cara, mas eu desisti. Não foi eu, foi o Drunk. Mas você foi lá. Você colocou as TNTs e ainda conversou com a gente. Você podia, no mínimo, ter tirado essa bosta. Não deu tempo? Quando eu ia tirar, o Drunk apareceu? Ai, meu Deus. Olha a merda que você fez, Felipe. Agora eu posso falar pra você, Hidro? Não, cara. Você tá com errado na história. Se não tivesse tirado os meus modos, eu ia lutar com o Drunk pra tirar as TNTs. Ah, pelo amor de Deus. Você tem noção do risco que eu tô correndo? Só pra tentar resolver isso daqui. Não, com certeza. De uma forma que não te ferre, Crazy. Não, sim. Muito obrigado, cara. Mas, é sério. O que eu tô falando é que o Drunk tava com muito modo. Ele tava me ameaçando, aí explodiu. Eu falei que eu não explodí de jeito nenhum. Ele foi e explodiu. Se eu tivesse com modo, eu ia tirar as TNTs e já era o Drunk. E o Drunk tá certo, cara. O Drunk tá certo. Não, cara. Mano. Nossa, deu super certo, né? Ele tava em baixo agora. Não, não deu nada certo. Nada certo. Mano, o que você ia ganhar explodindo lá, tá ligado? O que você achou que ia ganhar com isso? Ué. Você viu a mensagem que apareceu, né? O Top tá aqui. O Top? É, o Top tá no server, né? É, então. Aqui não. Ah, e aqui no mundo, no server, você entendeu o que eu quis falar. Mano, ai. Você pelo menos topa ir lá comigo pra tentar resolver essa parada? Você chega, se entrega, morre e poupa a vida do Crazy e nem faz o reset e daí você tenta de novo. Ah, o T-Civ. Ah, o T-Civ chegou. Cara, eu topo, só que eu fico mais de fundo, porque tá todo mundo bravo comigo. Cara, então beleza. A gente tem que dar um jeito de resolver isso de forma amigável, velho. Não de forma amigável, porque eu nem sei o que eu tô fazendo aqui, mano. Eu queria encontrar o T-Civ agora pra conversar. Eu achei que o T-Civ não tava aqui, por isso que eu vim logo falar com vocês. Que eu peguei num ponto que eu não sei o que fazer. O Inet tá puto, passando todo mundo, tá bravo até comigo. O que que eu faço, velho? Por que que ele tá bravo com você, cara? É isso que eu não tô entendendo. Por que eu confiei no Crazy? Eu convenci eles a acreditarem no Crazy, entendeu? Ah, agora fez sentido. É, não é o que eu já esperava isso. Por isso que eu mandei o Crazy. Ô, eu tô saindo como o cara mais errado dessa história aí, velho. Para aí, velho. Mano, você só foi burro mesmo. Felipe que fez merda. Não, não fiz merda. Cara, se não fosse por isso, vocês iam vir na vila e iam matar o Crazy. Como já aconteceu uma vez. Como o Inet já veio e matou ele. Felipe, cita alguma pessoa que eu matei nessa série. Você é ninguém. Eu não tô falando de você. O Inet. Ai, cara. O Inet mataria o Crazy. Não mataria? Mano. O Inet ia fazer carinho no Crazy. Ai, Crazy, vem cá. Não vou te matar. Não, cara. Mataria igual. Deixa eu te explicar o que tá rolando, velho. Tudo começou, essa bosta toda, quando você foi até lá. Ameaçou a gente e explodiu o bagulho. Sabe qual era a ideia toda por trás dessa Akatsuki? O Inet tava querendo, tipo, fazer uma falsa ameaça à vila. Tipo, oh meu Deus, estou aqui atacando. Tipo, como se fosse uma Akatsuki, assim, do mal. Pra fazer a galera se preocupar em se desenvolver. Pra vila se desenvolver, entendeu? Só que daí vocês acharam, oh meu Deus, descobri que o Inet da Akatsuki foi lá e ameaçou geral. E deu essa merda toda, velho. Você sabe que o Inet, ele é um cara que, tipo assim, não dá pra brincar com ele, velho. Ele vai levar pro pessoal e vai fazer essa merda toda. Então, tipo, você não testa a paciência do cara, mano. Não, é, não. Não testa a paciência dele e ele que veio. Ó, primeiro, a gente tava quietinho. Ele e o Top Line vieram aqui na vila e mataram o Crazy. Mano, isso depois que vocês criaram a guerra, indo até a vila mó, paz e ameaçando a gente. Ah, cara, mas assim, Hidro, a gente que recebeu a primeira ameaça. É. Mano, vocês receberam a ameaça da Akatsuki. A Akatsuki falsa. Ah, mas como a gente ia saber que é falso? Ó, Hidro, Hidro, Hidro. Não tem como saber que era falso. Oxi. Ah, chegou. Eu vou lá conversar com eles. Calma, calma, vai dar certo. Felipe, você só precisa se entregar. Crazy, fica de boa, mano. A gente vai resolver isso. Beleza. Oxi. Oxi, o que é isso? O Reverse aqui? Sai fora, Reverse. Mano, o Reverse... Será que o Reverse tá com o Inê? Os caras tão me seguindo aqui. Oi, Inê, você tá com o Reverse? Fala pro cara parar de me atacar, pelo amor de Deus. Mano, eu não sei se o Reverse tá com eles. Oi, Inê. Inê, me escuta. Mano, velho. Cara, eu não faço ideia do que tá acontecendo, galera. Beleza, Felipe já foi. Tá, o que eu vou ter que fazer, galera? Ai. Tá, foi os dois. Foi os dois, foi os dois. Ah, agora ficou eu contra três, legal. É. Então, quem confia no meu PVP, agora é a melhor hora. Mano, peitar os três eu não aguento. Peitar os três eu não aguento. Vai ter que vir um por um. Se vir um... Mano, se vir um por um eu deito. Eu acho, né? Não vou cantar a vitória antes da hora. Se vir um por um eu deito. Bloco... 21. Beleza. Tá, galera. Lava? Não. Mas eu posso conseguir lava. Eu posso conseguir lava. Agora é a hora de eu conseguir lava. Tá. O esquema, galera, vai ser eu pegar um por um. Quem encostou? Tá todo mundo ali. Tá. Hum... Um modo barinhão aqui. Tá. Eu vi que alguém jogou enderpeel. Quem tá atrás? Nice. Tem alguém atrás de mim, né? Deixa eu chegar perto. Beleza. Tá. Vai ter que clicar muito comigo, Topline. Vai ter que clicar muito. Vai ter que clicar muito comigo, Topline. Mas você vai ter que clicar muito comigo, viu? Muito. Quem é esse doido? Vini. Pronto. Ah, é muito bom ser bom na estratégia, galera. No PVP eu manjo. Vamos. Tá, galera. Agora vai ser tenso. Quem tá vindo? Modo 2 minutos. Quem é esse doido? Quem é esse doido? Topline. Então esse é o cara que é bom no PVP? O cara que não clica que é bom no PVP? O cara que não clica que é bom no PVP? Tá fácil. O cara que não clica que é bom no PVP? Chama. Pode chamar os melhores pra mim. Vai. Vai. Me dá uma diversão. Me dá uma diversão. Galera, eu sei que eu não tenho chance de ganhar isso daqui. Porque são três. Eu vou. Mas eu vou lutando. Eu vou, mas eu vou lutando. Joguei meus enderpeel fora de burrice. Eu vou, mas eu vou lutando. Beleza. Eu vou, mas eu vou muito lutando, galera. Chama, chama, chama. Chama os melhores. Os melhores pra mim. Ué, vocês falaram que o Topline era o cara do PVP. Não clicou? Ah, tá fortinho, hein, né? Beleza. Ah, mas eu vou dar um trabalhinho, viu? Mas eu vou dar um trabalhinho aqui, viu? Mas eu vou dar um trabalhinho aqui, viu? Ah, Genjutsu. Ah, mas eu vou dar um trabalhinho. Quem falou? Vem, Reverse. Ué, não disse que é o Reverse? Vem, Reverse. Um por um. Ah, achei. Levo geral. Levo geral. Então, ele quer. Tá bom. Beleza. Regen? Tô sem a Regen. Agora. Nice. Volta pra Konoha. Os caras não tão manjando comigo. Teve que chamar o Inê. Pode falar. Os caras não tão arrumando. Não tão arrumando. Não tão, não tão. Não tão arrumando. É, eu falei que tinha que chamar o melhor pra mim, velho. É, ele tá me procurando. Eu falei que tinha que chamar. Galera, Top Line e Reverse não clica, mano. O Inê tem que vir. O Inê. O Inê clica. O Inê clica. Mas Top Line e Reverse não clica comigo. Eu já falei pra vocês. Beleza, mano. Cara, eu não queria guerra. Mas já que quer guerra, eu amo o PVP, fi. Eu amo muito o PVP. Mano, eu tô aqui, velho. Tô aqui, velho. Mano, meu medo é meu modo acabar. Cara, eu vou voltar pra dentro de Konoha, tá ligado? Mano, eu não queria guerra, mano. Eu não tenho chance de ganhar, mas eu vou dar trabalho. Foi pra ir, é pra ir com honra. Eu sei que o Inê vai fazer o reset. Eu sei que eu vou voltar. Se isso daí não acontecer, eu tô... Tô lascado. Tô lascado, piva. Mas beleza. Quem tá me batendo? Beleza. Ganjutsu. Oi, Inê. Ganjutsu, deixa eu... Clicando ainda, tá? Não é porque eu tô lerdo com náusea que eu vou deixar de clicar, Inê. Beleza. Tá, combei ele. Combei ele até com náusea. Galera, eu vou começar a fazer butterfly click, velho. Ele fugiu porque eu tô batendo forte. Se ele fugir é porque eu tô batendo forte. Ele tá ativando moda. Então eu vou fazer a mesma coisa. Ah, não vai dar tempo. Beleza. Ah, de novo, velho. Galera, eu vou tankar todas as minhas capas, velho. Três minutos. Beleza. Tá ligeiro. De novo, mano. Nossa, mas o cara tá com medo, hein? Pra tá fazendo isso, tem que tá com muito medo de mim, galera. Achei. Pra tá fazendo isso, tem que tá com muito medo de mim, viu? Nossa, eu tô combando na cega, galera. Tô combando na cegueta, velho. Eu tô combando na cegueta, galera. Tá, eu não tô enxergando nada. Beleza. Galera, tem que ser rápido agora. Pronto. Ah, o que é que esse cara... O que esse cara tá fazendo aqui, velho? O que esse cara tá fazendo aqui, velho? O que esse cara tá fazendo... Reverse não clica. Eu já falei. Não clica. Não clica. Não clica. Agora já era. Pra mim não deu. Acabou minha vida. Mas não clica. Acabou minha vida, mas eu dei trabalho. Eu sabia. Eu não ia conseguir. Acabou minha vida, mas eu dei trabalho. Dei trabalho. Não clica. Não clica. Não clica. Não clica. Não clica.